Olá pessoal, para fazer esse vasinho bonequinho na moradeira vamos precisar de uma garrafa simpétia desse pescocinho aqui, tá bom? Então vamos começar. Vou cortar aqui eu já falei um pouco do que eu vou gravar um pouco eu vou gravar o que eu vou gravar eu vou gravar ó pessoal fiz um buraco aqui e um cano de cinco dedos tá bom esse cano normal aí ó vamos abrir aqui ó tá bom colocar um pedaço aqui dentro ficar assim e a cabeça aqui ó mesmo jeito eu fiz essa nata de cimento aí com os pedaços de tecido assim fino ó para gente envolver o nosso vasinho tá bom então pessoal tá aqui pronto ó aqui é o fundo tá bom da drenagem do nosso vaso agora vamos só envolver pronto pessoal fica assim agora vamos só esperar essa peça secar para a gente começar a preencher ó pessoal essa peça secou então vamos trabalhar nela com essa massa aqui de um alhecimento para um alheio de areia tá bom agora é só umedecer e trabalhar ó pessoal, eu pego um pedaço de tira aqui pra gente fazer aqui o turbante, tá bom? Aí eu vou só envolver na natinha de cimento tira aqui tira aqui tira aqui ó pessoal, eu cortei aqui um pedaço vou fazer um bracinho pra colocar aqui tá bom? E agora eu vou envolver com arame todinho pessoal, a luva rasgou, tá certo? e aqui estamos sem luvas então vamos se virando do jeito que tá aqui as duas bolinhas pra fazer os seios, tá bom? vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá pronto pessoal, agora vamos só esperar por 24 horas na sombra pra secar e a gente lixar e pintar, tá bom? então pessoal vamos pintar e a pintura fica a gosto e a qualidade das tintas também marca, tá bom? vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá pronto pessoal, terminamos finalizamos o nosso projeto de hoje que é o vasinho boneca na moradeira espero muito que vocês tenham gostado dessa reciclagem, tá bom? e quem já gostou e ficou até agora se você não for inscrito no canal aproveita e se inscreve ativem o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos não esqueçam de deixar o seu joinha seu gostei e também compartilhar nossos vídeos nas redes sociais de vocês para que cheguem mais amigos tá bom? então até o próximo vídeo se Deus quiser espero que vocês tenham gostado e até mais